Oi, Laura. Oi. É. Ah! Ah! Essa menina, Laura, né, Laura? Ah! É, você é linda? Ah! Bate palminha, bate. Bate palminha, bate. Viva a menina, Laura! Viva a menina, Laura! Ela é linda, né? É, ela é muito linda. Vamos acordar, mamãe? Vamos! Olha, mamãe, ó. Vamos acordar, mamãe? Aqui, ó. Ei, mamãe! 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 Ei, mamãe! Vamos acordar, mamãe, vamos. Ei, mamãe! Ei, mamãe! Vamos acordar, mamãe, vamos. Vamos acordar, mamãe. Mamãe, é mamãe Tá, tchau, Báro Tchau Que soninho que ela tá Tá com sono, é? Linda Que lindona Tá, tchau, Báro Tá, tchau, Báro Tá, tchau Tchau Tchau